Se meu pai é o Xosse Se meu pai é o Xosse Quero ver balancear Arre, arre, capanqueiros da jurema Oi, jurema Arre, arre, capanqueiros da jurema Oi, jurema Se meu pai é o Xosse Quero ver balancear Se meu pai é o Xosse Quero ver balancear Arre, arre, capanqueiros da jurema Oi, jurema Arre, arre, capanqueiros da jurema Oi, jurema Se meu pai é o Xosse Quero ver balancear Se meu pai é o Xosse Quero ver balancear Arre, arre, capanqueiros da jurema Oi, jurema Arre, arre, capanqueiros da jurema Oi, jurema Amém.